Música Olá, muito bom dia pra você. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta segunda-feira já está no ar. E ontem foi realizado o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E o Amazonas registrou o maior percentual de ausência dos candidatos do país. Subiu para 37,5% o número de faltosos. Antes de abrir os portões, uma massagem relaxante para tirar a atenção pré-Enem. Eu estou cansado, nervoso aqui, a empresa não é relaxada. Ainda falaram que é grátis, que é a palavra mágica, que eu precisava pra vir. Vilmel e os amigos aproveitaram o dia da gentileza para distribuir o gesto aos candidatos antes da prova. A gente veio mostrar pra eles que eles valem muito mais que a nota que eles recebem no Enem. É tenso, é chato e a gente veio mostrar pra eles que um abraço cura, um abraço melhora e que a gente pode ser gentil. Por que não bom dia? Por que não você tá linda hoje? Né, amiga? Lógico. Mas além da gentileza e da atenção, tem a preparação. Os gêmeos Luiz e Paulo trouxeram de tudo para fazer a prova. Bolacha, suco, água. Detalhe, eles chegaram com duas horas de antecedência. Eu cheguei cedo pra não cair normalmente nos memes que acontecem na internet dos atrasados do Enem. O Enem também gerou oportunidade de renda para muitas pessoas. Na frente desta faculdade da Zona Sul eram vendidas água e caneta esferográfica. Água. A famosa água da inteligência. Quem toma dela? Passou na prova. O transporte coletivo também funcionou como se fosse dia da semana. Tudo para suprir a grande quantidade de candidatos. O trânsito lento foi inevitável nos principais corredores viários da capital. O que também foi inevitável foi o corre-corre nos minutos que antecediam às 11 da manhã, horário em que foi programado o fechamento dos portões. Pelo terceiro ano consecutivo, o Amazonas liderou o número de faltosos no Enem. Mais de 32% dos 123.800 inscritos não compareceram no primeiro dia da prova e foram automaticamente eliminados do certame. Neste segundo dia foram realizadas as provas de ciências da natureza e matemática. O gabarito será divulgado no dia 14 deste mês e o resultado final em janeiro de 2019. Agora vamos falar de solidariedade. Grupo de escoteiros e instituições não governamentais realizaram uma ação social de arrecadação de alimentos em seis supermercados aqui de Manaus. Sara não deixou passar a oportunidade e fez questão de entregar uma sacola com alimentos. E eu procuro sempre ajudar, ou em supermercados, ou em asilos, ou na igreja. Sempre eu procuro ajudar o que eu posso. A arrecadação aconteceu simultaneamente em mais de 55 cidades brasileiras, com a participação de instituições não governamentais e grupos de escoteiros. A missão dos escoteiros é essa. Nós, voluntários, incentivar que os meninos aprendam a se doar, a ajudar o próximo. E como uma necessidade mais básica do ser humano, a de alimentação. Então a gente está aqui pensando que cada alimento desse vai fazer a diferença na vida de uma família. A mãe do Iúde ficou orgulhosa do filho, que é escoteiro, por ele contribuir com o movimento. Se nós temos que comer em casa, a gente tem que pensar no próximo, porque não tem, né? E essas crianças aqui, os jovens, isso é um aprendizado para eles, para o futuro, de se tornarem bons e honestos cidadãos, né? Aqui em Manaus, seis supermercados disponibilizaram o espaço para a ação. Ao todo, foram arrecadados 4 mil toneladas e meia de alimentos. Ano passado, só aqui neste supermercado da zona centro-sul da cidade, foram arrecadados 222 quilos de alimentos, uma ação que incentiva a prática solidária. O Tia Nacional da Coleta de Alimentos, aqui no Brasil, tem 13 anos. Mas na nossa cidade, esse é o décimo ano, nós estamos de parabéns hoje, fazendo exatamente hoje 10 anos que colaboramos para arrecadar alimentos. Todo o alimento arrecadado vai ser encaminhado ao programa Mesa Brasil, que vai distribuir para mais de 150 instituições de caridade. Em Parintins, já começou os preparativos para o Festival Folclórico do ano que vem. O Caprichoso realizou uma seleção de toadas para o CD de 2019. O nosso repórter, Tadeu de Souza, traz os detalhes para a gente. Bom dia, Tadeu. Vitor, no último final de semana, o Boi Bumbá Caprichoso começou o seu trabalho em busca da conquista do tricampeonato no Festival Folclórico de 2019. Apenas três toadas foram aprovadas na seleção dos sócios do Caprichoso. Segundo o presidente Babato Pinambá, o rigor na escolha das toadas faz parte da estratégia do Boi para a conquista do tricampeonato. Como as toadas que concorreram não se enquadraram na concepção do Boi para 2019, a diretoria do Caprichoso vai convocar seus compositores e encomendar toadas para completar o CD de 2019. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. Olha, vamos falar de saúde, reforçando a campanha do Novembro Azul. Neste fim de semana, militares da polícia e corpo de bombeiros participaram de um evento sobre a prevenção ao câncer de próstata. O avô do sargento, o Valdenor, foi vítima do câncer de próstata. O militar incentiva os colegas de trabalho a realizarem o exame que previne a doença. Então estamos aqui com a porta da associação aberta para a comunidade, para o policial, para o bombeiro militar e promovendo esse evento que é de grande importância. O evento que teve a participação de diversos militares em Manaus chamou a atenção para a campanha Novembro Azul. O policial militar e o bombeiro, ele trabalha muito, tem uma escala meio apertada, muitas missões, ele não cuida muito da saúde dele. E o que acontece? Quando ele começa a sentir algum vestígio, alguma situação de doença, quando ele vai ver, já comprometeu muito. Um dos palestrantes foi o médico Jesus Pinheiro, que falou a importância do exame e diagnóstico. Nós estamos trazendo agora o Novembro Azul, mas gostaríamos que fosse janeiro, fevereiro, março, até dezembro, falando sobre câncer, porque a única forma é a prevenção e para isso tem que ter as informações. O secretário municipal de saúde garantiu que as unidades básicas municipais estão preparadas para realizarem os atendimentos ao público masculino para a prevenção do câncer de próstata. A gente tem que entender que o câncer é uma doença grave, que quando chega, chega de forma muito forte, e que se a gente descobrir com antecedência, nos exames preventivos a gente pode curar. É importante também ficar alerta aos casos de depressão. Neste ano, 652 casos foram registrados aqui no Amazonas. As mulheres são as mais atingidas. Transtornos mentais são disfunções no funcionamento da mente, que podem afetar qualquer pessoa, em qualquer idade. Geralmente são provocados por alterações no sistema nervoso central. Os casos mais comuns são a depressão e o transtorno de ansiedade, que atingem mais as mulheres, em 25%. Só este ano foram registrados 652 casos depressivos. Não necessariamente tratados do ponto de vista medicamentoso, porque as depressões de características leves podem ser tratadas exclusivamente com psicoterapia, atividade física, religiosa, social e de lazer. Mas nos casos mais graves, a gente vai precisar da abordagem medicamentosa. Também os transtornos de ansiedade são bastante prevalentes na população. E nos transtornos de ansiedade, tem que ter bastante cuidado, porque do ponto de vista de correlação linguística, em termos de tratamento, pode-se ficar a ideia de que os ansiolíticos são os tratamentos medicamentosos para os transtornos de ansiedade. Em outubro, Domingas Joseana Andrade Carvalho, de 40 anos, foi presa no São José, lendo uma bíblia. Ela é suspeita de decapitar o filho de apenas um ano. Em depoimento, a mulher disse que via a criança como um ser maligno. Segundo informações de vizinhos, Domingas Joseana sofria de depressão e teria sido abandonada pelo marido, que também era o pai da criança. Fica muito claro que essa pessoa saudável, do ponto de vista mental, não se encontrava. Agora, analisando esse comportamento fruto do desenvolvimento da patologia, é algo que a própria família já deve perceber, que há um comportamento fora da normalidade, naquela condição em que pode irromper com uma crise tamanha que pode acontecer coisas dessa natureza. Atualmente, na rede municipal, os transtornos causados pelo uso abusivo de álcool e outras drogas são tratados em três centros de atenção psicossociais. O atendimento é feito por meio de demanda espontânea ou de encaminhamento pela rede de assistência, incluindo os serviços de saúde, serviços sociais ou pela justiça. Agora, o Estado do Amazonas, com esse atraso aí de 17 anos, frente à legislação federal, ele criou um plano estadual que está sendo exposto agora à sociedade, um plano estadual de saúde mental com previsão para 10 anos. Se espera que daqui a 10 anos, então ele já chega com 17 anos de atraso e programado para implantar ao longo de 10 anos. A gente espera que venha se implantar, mas ele chega com atraso. É muito bem-vindo esse plano. E olha só, um atleta do xadrez vai representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro. Ele é referência para as crianças da modalidade. Concentração e estratégia para vencer o adversário. O Renan pratica xadrez há 18 anos e pela segunda vez vai disputar um campeonato nacional. Ele derrotou adversários de vários estados, do Norte e Nordeste. Agora se prepara para o Brasileiro, que vai acontecer em fevereiro de 2019, no Rio de Janeiro. Eu vou ser o único representante do Amazonas e com certeza vai ser um evento muito importante para a minha carreira e também representando o estado, porque é um torneio que vai reunir os jogadores mais fortes do Brasil. Então é uma competição de alto nível e eu espero fazer o meu melhor para conseguir um bom resultado. Quem joga com o campeão regional ganha muita experiência. E é bom também porque a gente aprende. A gente aprende a jogar com caras fortes, jogar com caras mais fortes do que a gente. A gente aprende xadrez e a gente vai aprendendo cada vez mais. As crianças também fazem bonito na modalidade. É um pouco complicado, né, para quem inicia. Então, assim, é um jogo complicado, mas já sei jogar praticamente. Além da Isabelle, o Renan incentiva muitos iniciantes. Foi um professor que trouxe esse projeto para nós, uma escola pública, aqui no São José, na Zona Leste. Então todos os jovens se interessaram e foi muito bom, porque tirou muita gente de coisas erradas, muita gente de atividades erradas e introduziu um esporte que é um esporte nobre, que é o esporte dos reis, um esporte de inteligência. Isso fez muito bem para mim pessoalmente e também no esporte também. E daqui a pouquinho, às 10h40 da manhã, tem um programa da comunidade, o Agora. Nossa querida Marcia Lasmar está de folga. E hoje na apresentação temos o Bruno Fonseca e o Luiz Rodrigues. Olha eles aqui na tela. Bom dia, meninos. Conta para a gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Bom dia, Vitor. Bom dia a você de casa que nos assiste no Boletim em Tempo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Tudo certo. Fim de semana foi bacana? Fim de semana tranquilo, graças a Deus. É, foi tranquilo. Aqui na cidade de Manaus tem bastante notícia. A gente fica até quarta-feira aqui no programa da comunidade, viu, Vitor? Mas a gente vai levando aí porque a Marcinha mereceu uma folga e a gente fica aqui levando o programa da comunidade. Então tem destaque, né, Luiz? É isso aí. Um detento do regime semiaberto foi executado no bairro do Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Ele respondia por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Segundo a polícia, Bruno, suspeitam aí que pode ter sido um acerto de contas. É, o Santo Antônio está perigoso. Muita coisa acontecendo ali naquela área, ali na zona oeste de Manaus. Triste ver, né, a criminalidade crescendo ali no bairro do Santo Antônio. E olha só, pelo menos 10 acidentes foram registrados aqui na capital. E um agora cedinho de madrugada, viu? Foi ali no bairro da Compensa, onde um ônibus colidiu contra um poste na Avenida Brasil, ali na zona oeste da capital. O acidente foi depois que um carro ultrapassou o sinal vermelho, minha gente. Os passageiros tiveram ferimentos leves, atingiu aí esse poste, congestionou a Compensa de manhã cedo. Um caos por lá, viu? Tem prudência, né? E olha só, no Novo Israel, zona oeste de Manaus, uma igreja foi assaltada pela quarta vez. Os criminosos levaram aí, Bruno, a merenda das crianças e as panelas para vender como sucata. Cada uma, né? Tem coisa boa, tem hoje aqui no programa da comunidade, viu, Vitor? Não é só notícia ruim, não. Tem sorteio aí, né, do bolo da vovó Tereza. Você vai ligar, vai participar. Tem comunidade falando dos problemas de infraestrutura. Tudo isso, muito mais, às 10h40. A gente espera por você, né, Luiz? Esperamos por você. Tchau, Vitor. Obrigado, Bruno. Obrigado, Luiz. Bom programa para vocês hoje. E olha, o Boletim Tempo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba TV em Tempo Online. Temos também a página da TV em Tempo no Facebook e no YouTube. Ou, se preferir, fale com a gente através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia para você, uma ótima semana. E a gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário. Até lá. Até lá.